Para muitos, a Red Bull já é a campeã dessa temporada, tanto do campeonato de construtores, como também do campeonato de pilotos com Max Verstappen, já que atualmente, seu carro está muito mais forte do que qualquer rival e não tem dado chance nem de alguém se aproximar. Até já me conte a sua opinião, acha que realmente a Red Bull já pode ficar sossegada? Ou ainda é muito cedo? Bom, quem analisou essa situação foi o engenheiro-chefe Adrian Newey, que com toda sua experiência na Fórmula 1, deu um alerta para a equipe, já que ele já passou por essa situação de perder um título que estava praticamente ganho, devido a equipe tirar o pé do acelerador na temporada de 1999 com a McLaren. Olha só o que ele conta. Quando você está em uma temporada, não tem que pensar em onde chegou, tem que pensar na próxima corrida. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Lembro-me muito bem de 1999, depois que Mika Hakkinen estava liderando até Silverstone, e como equipe adormecemos pelo resto do ano e acabamos perdendo os construtores. É uma lição de que não importa quão boas sejam as coisas, você deve continuar pressionando e mantendo os pés no chão. Bom, por enquanto, Verstappen lidera o campeonato de pilotos com 110 pontos de vantagem para o segundo colocado. E a Red Bull lidera o campeonato de construtores com uma vantagem de 229 pontos para a Mercedes, que é a segunda colocada, tendo praticamente ainda metade do campeonato a ser disputado. Mas e aí, acha que Newey está certo e a Red Bull não deve tirar os pés do acelerador? E aí E aí E aí Obrigado.